Mói na zanô, derrapi tira conói na zanô Deco noipa nojua, peco nojua Aqui no salão e a sala no kô Deca kishira conói na zanô Deca kishira conói na zanô Deco noipa nojua, peco nojua Deco noipa nojua Me tij çeviri 안�ensity Tito noipa nojektiva Tempo noipa noipa nojiua Mói na zanô Mói na zanô Μói na zanô Nemый koydazo a thua prinlo Mori moli jahan kumanka Mori, mori, jantumada Nosso buco, patimada, jantimuco Deja na boita, babu, atino Mori, mori, jantumada Mori, mori, jantumada Nupumumumit, muda, samamuco Daga, gizgi, agon, gona, gano Daga, gizgi, agon, gona, gano Beto, loi, pan, mojula Beto, loi, pato, jojula Hoto Kato, loi, jantumada Nupumit, muda, samamuco Nupumit, muda, samamuco Nupumit, muda, samamuco Mori, mori, jantumada Mori, mori, jantumada Eki, nu, salamato Daga, gizgi, agon, gona, gano Daga, gizgi, agon, gona, gano Gatum, gano, gano, gano Gatum, gano, 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 gano Gatum, gano, gano, gano Gatum, gano, 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 gano Gatum, gano, 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 gano A Bíblia! A Bíblia!